Tu estás acima das estrelas Tá no verde dos vales Em toda a natureza Te vejo, Senhor Está na beleza das flores Na profundidade dos mares Em todo o diverso Te vejo, Senhor Teu amor esteve aqui E se apresentou pra mim Resembrar os momentos que tive E nem percebi É que agora ando na luz Não adianta insistir Eu só canto pra Jesus Ele veio Eu tesouro, Senhor E a salvação Em nome de Jesus Falar para o mundo Que Ele é Santo Que Ele é Santo Que é o poderoso Que está exalçado Que está exalçado por uma terra Girando na palma Girando na palma da mão Em nome de Jesus Em nome de Jesus E a salvação Em nome de Jesus Falar para o mundo Falar para o mundo Falar para o mundo Que Ele é Santo Falar para o poderoso Que Ele é Santo Todo poderoso Amém.